Olha aí, Caio André. Novamente, esse cruzamento, houve acidente aqui, ó. Mais uma vez, nós tivemos um acidente quase fatal no conjunto Sérgio Pessoa Neto. Eu peço a técnica que coloque as imagens no telão. Eu, na semana passada, trouxe a denúncia a necessidade da construção de uma lombada. Não queria chegar a esse ponto, mas a rua Itaberaba cruza várias outras ruas. E aí, neste final de semana, um outro cruzamento da mesma rua Itaberaba, houve outro acidente com outra moto que também levou ao Platão Araújo o motorista da moto que está correndo risco de morte. Então, é óbvio que a população precisa ajudar. É óbvio que os motoristas precisam ter mais atenção. Mas o poder público precisa, de uma vez por todas, entender que há necessidade de um redutor de velocidade nessas avenidas. Sem isso, mais vidas serão ceifadas. Mais motoristas terão de se socorrer dos hospitais públicos. E é isso que está acontecendo. Então, mais uma vez, rogo aqui ao secretário Renato Jônia, secretário de infraestrutura, que construa ainda esta semana, baseado nos requerimentos que já existem, são cinco requerimentos pelo menos, que sejam construídas lombadas no decorrer da avenida Itaberaba, no conjunto Sérgio Pessoa Neto. Para que na semana que vem nós não tenhamos que estar aqui falando mais uma vez de um acidente fatal ou quase que fatal.